Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês a minha sequência de perfumes da linha do Vinícius de Moraes que é Mulher e Poesia da Avon. Tem muita gente dizendo, tá igual a que de a resenha do Luz dos Olhos Teus Calma gente, como deu um problema que eu fiz pedido com a minha amiga, só que chegou muitas coisas só que o meu não chegou no meio, só agora tá chegando, então chegou de primeira na frente do Luz dos Olhos Teus o que eu tinha pedido, pensei que nem vinha mais, que é o Samba da Rosa, que é esse que eu vim resenhar hoje pra vocês então esperem aí que Luz dos Olhos Teus está chegando e vai fechar com chave de ouro a resenha dos perfumes da linha Vinícius de Moraes, Mulher e Poesia. Mas hoje vim falar pra vocês desse perfume que eu adorei que é o Samba da Rosa, que infelizmente, eu acho, né, pelo menos não tá mais vindo no catálogo deve ter sido descontinuado, não sei porquê, porque é um perfume muito gostoso tá aqui esse com frasco no degradê de rosa pink, olhem isso adorei, adorei, adorei é muito gostoso deixa eu só fechar aqui, a tampa tem que ter uma posição certinha, né, pra fechar senão ele não engata, estranho bom, depois eu fecho aqui pra mim continuar a resenha pra vocês eu vou falar agora as notas e o que eu achei do Samba da Rosa na minha pele porque tem muita gente que disse pra mim Taiguara, tu não vai gostar do Samba da Rosa porque ele é doce muito doce mas gente, olha, engraçado como eu digo pra vocês, coisa de pele é coisa de pele a gente tem que experimentar porque tem muita diferença de uma pele pra outra no meu caso, esse perfume não ficou doce doce, ele é, ele é docinho só que não é aquele doce que eu pensei que eu não fosse suportar mas não, ele é um doce tão gostoso ele ficou tão bom na minha pele que eu fiquei com dó tenho dó de usar, de acabar porque eu sei que não vai ter outro pra repor já que foi descontinuado mas enfim, vamos às notas dele sobre projeção, fixação, que vocês já estão acostumados e eu vou dizer o que aconteceu nele, dele, na minha pele tá bom? a nota de saída dele tem bergamota e tem pêssego a nota de coração tem íris, tem framboesa e tem rosa vermelha e as notas de fundo tem baunilha, tem sândalo e tem paticholi gente, esse perfume foi o tipo perfume, típico perfume que não sinto nada de nota de saída pra mim esse perfume nem precisaria ter a nota de saída poderia ir direto pra nota de coração porque o que se evidencia desse perfume na minha pele? é muito gente, mas é muito cheiro da rosa rosa vermelha tem gente até que diz ah, eu não gosto do samba da rosa porque é só cheiro de rosa adocicada bom, é o que fica na minha pele realmente, é somente cheiro de rosa vermelha só que ele é doce? é, tem baunilha, gente só que não é aquele doce invasivo aquele doce enjoativo que eu fiquei até com medo de ter dor de cabeça de me atacar minha rinite ele é doce, mas ele tem paticholi, gente onde tem paticholi e onde tem sândalo a doçura da baunilha não reina fica 50% doce mas o aveludado entra sempre, onde tem sândalo e tem paticholi é muito difícil o perfume ser muito invasivo é mais fácil onde tem caramelo onde tem baunilha aí sim ele fica muito estridente mas onde tem somente a baunilha junto com o sândalo ou junto com o paticholi sempre a baunilha fica no meio termo então na minha pele, gente não ficou doce não me enjoou, muito pelo contrário eu fiquei chonado nesse perfume ele é muito gostoso muito sutil e ele ficou super bem na minha pele não ficou doce enjoativo ficou um floral de rosa vermelha levemente adocicado e muito gostoso a fixação do samba da rosa na minha pele foi de 6 horas ele teve uma boa fixação tá, gente? na minha pele 6 horas e ele projetou por 2 horas e depois ele fica rente a pele só você cheirando pra sentir mas ele é muito leve pelo menos foi isso que aconteceu comigo leve é um baunilhado aveludado de rosa vermelha maravilhoso e eu estou felicíssimo e ao mesmo tempo triste, gente já que foi descontinuado e eu não vou mais ter essa maravilha na minha coleção mas esse daqui acabando não vou nem jogar fora o frasco vou ficar de recordação porque adorei esse perfume samba da rosa da linha Vinícius de Moraes ai super aprovado então é isso, gente não se preocupem que quem está querendo que eu resenhe luz dos olhos teus está chegando e eu estarei resenhando muito em breve então aguardem que vocês vão fechar essa linha do Vinícius de Moraes com chave de ouro tá bom, gente? então é isso eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau